A ousadia de alguns caras de pau parece não ter limites. Perceba que o garupa dessa moto tenta derrubar o guarda da Romulo. A cena está montada. Você vai acompanhar imagens eletrizantes de uma perseguição na vida real. A marca desses irresponsáveis é a desobediência. A dupla pence está levando vantagem. Repare nas manobras cada vez mais arriscadas. O condutor acelera e fura todos os faróis. Será que o Pinote Alucinante vai funcionar? Sim. É melhor nem piscar para não perder nenhum lance dessa caçada. Mas uma vez ele faz um gesto com a mão. Será que os aloprados vão se entregar? A perseguição agora corta as ruas de uma comunidade carente. Novamente o garupa tenta atrapalhar o guarda da Romulo Kahn. Por pouco não bate de frente em outra moto. O condutor é habilidoso e dá trabalho. Aqui ele pega um atalho para despistar. E uma estreita viela é a rota de fuga escolhida. Nesse ponto é preciso quase parar para conseguir passar. Nesse ponto é preciso parar para conseguir passar. Nesse ponto de arropo que não serve apenas para conseguir passar. Nesse ponto é preciso. Irmão! VAM! 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 Mas a perseguição volta para as ruas. Até agora o desfecho da ocorrência é incerto. O garupa tenta, a todo tempo, distrair os guardas. O escadão também serve para os malucos ganharem distância. O garupa decide saltar da moto em movimento. Reveja a imagem. Mas rapidamente, o piloto que agora segue sozinho volta para o visual dos guardas. Até quando vai durar essa perseguição de tirar o fôlego? Saca renda! Vem cá! 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 Os guardas apreenderam a morte com a documentação atrasada e aplicaram as medidas administrativas. Se você ainda não segue as redes sociais do Operação de Risco, comece a nos seguir agora. Os endereços estão aparecendo aqui na sua tela.